Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, deputados, deputadas, a todos que estão nos ouvindo. É um prazer a gente poder falar com todos, mas também é uma tristeza a gente tratar de um assunto aqui que comove o país, que é a falta de vontade deste governo em tomar atitudes para proteger o povo brasileiro. Falta de vontade para proteger em relação à Covid, em adotar medidas que restringam a circulação e impeçam a disseminação do vírus, em adotar medidas que protejam o povo, como por exemplo usar máscaras, fazer com que se lave as mãos, campanhas educativas. E falta de interesse, falta de disposição do governo em promover uma grande campanha de vacinação. O governo foi e é absolutamente descuidado. E agora, falta de cuidado também em garantir o mínimo de renda para a população mais pobre, que está desempregada, que estava vivendo de bicos, que já não pode fazer mais, que vive precariamente. Esse governo é absolutamente irresponsável para o Brasil. E é por isso que a nossa Câmara dos Deputados não pode mais se omitir, não pode mais deixar de fazer alguma coisa. A Câmara dos Deputados tem que imediatamente instalar uma CPI para investigar a ação do governo durante a pandemia. E nós temos dois pedidos de CPI aí da bancada do PT, da deputada Gleisi Hoffman e do deputado Rogério Corrêa. Queria pedir a todos e a todas, deputados e deputadas, que assinem essa CPI, para que a gente possa, de fato, apurar o que o governo fez e está fazendo. Não adianta o presidente da Câmara e do Senado fazerem reunião com o presidente da República para discutir um comitê de crise. Agora, cabe aos governadores, prefeitos e ao Congresso Nacional que encaminharem, porque esse governo já se demonstrou incapaz, incapaz de cuidar do povo brasileiro. Esse governo tem que pagar pelo que está fazendo. E tem que ser apurado devidamente esses crimes. Evidentemente, o governo tomou medidas que não levavam a nada. Que queriam, isso sim, favorecer a disseminação do vírus. Com aquela ideia da imunidade de rebanho. Um absurdo. Precisamos da CPI. O PT vai batalhar por essa CPI. Nós queremos investigar o que aconteceu. E vamos obstruir tudo que não for votação referente ao... Obrigado, deputado. O sistema está encerrando a fala com três minutos.